Recebemos a Sofia Araújo, é de Viana. Ela por acaso não sei se é de Viana, acho que não é de Viana. É mesmo de Viana, mas depois foi viver para outra cidade. E voltou às suas raízes. Mas é de Viana, é também uma marca, a marca da Sofia. E desta vez faço-se acompanhar com o Vítor Rouris. E estamos a falar de uma família verdadeiramente mestre na arte de fotografar. Portanto, uma salva de palmas para os nossos dois convidados. Sejam bem-vindos. Oh Sofia, a marca pegou. Oh, a marca tem sucesso. Sim, sim. Os temas para trabalhar são imensos. Sim, mas se bem que há já aqui um traço comum de coleção para coleção, que é esse apego às suas raízes minhotas. Sem dúvida. E por isso é que no ano passado fez sentido alterar o nome para a de Viana e a partir daí construir sempre as coleções em torno das nossas tradições. E a Sofia continua a encontrar fonte suficiente de inspiração nas coisas de Viana? Sem dúvida que o meu amigo Vítor é, digamos, que acaba por ser a fonte dessa inspiração. Através das suas fotografias. Exatamente. Oh Vítor, e assim honra um legado que já vem do seu avô. Sim. Do Domingos. Sim, do Domingos. Que fundou a Casa Rouris com mais de 100 anos já. Com 116. 116. Ficou o pai e o pai ainda hoje trabalha comigo. Isto quer dizer que o ateliê continua aberto? Sim, sim. Continuam pessoas a deslocar-se à Casa Rouris e a Viana para serem fotografadas? Sim, sim, imensas pessoas. Agora, as coisas mudaram muito felizmente, porque as condições de vida da população há 100 anos eram completamente diferentes. Muito diferente e muito difícil. E há fotografias que se representam isso mesmo, através do semblante, portanto, da fisionomia, através da roupa, através do calçado. Do calçado. E iam descalços. Como é que se lembra disso? Até porque eu sei essas histórias, não é? Verdade, sim. Não me lembro, eu não tenho 100 anos. Mas assim, essas histórias estão ligadas à sua casa, não é? Estão, estão, estão. Mas havia calçado de propósito para as pessoas calçarem? Sim, era um adereço que nós tínhamos, portanto, era uma campanha publicitária daquela altura, em que as pessoas também não tinham hipótese e como se deslocavam vários quilómetros a pé, porque não havia transportes, então nós tínhamos uns sapatos melhores, uns anéis, um pouquinho de ouro, para todo embelezar, todo o modelo fotográfico e a senhora... Eram adereços mesmo? Eram adereços mesmo. Em que tínhamos, em que as pessoas calçavam e descalçavam-se e para saírem descalços do estúdio? Um dia temos de fazer uma reportagem mesmo na casa, até para ver parte desses polis, se bem que eu saiba que grande parte do acervo fotográfico da Casa Roriz é pertença da Câmara. Sim, sim. No ano passado foi feita a doação à Câmara. O meu pai entendeu que por uma questão de preservação e uma questão também de transmitir a cultura e as imagens do Alto Minho aos mais novos, foi doado à Câmara. A Câmara neste momento também... É importante percebermos o que é que a Câmara quer fazer com o acervo, não é guardá-lo. Era isso que eu ia dizer. A Câmara... A Câmara... Fui contactado pelo Sr. Presidente e ele disse-me que está a propor uma casa própria, que é a Casa da Imagem, onde vai ter a fotografia, onde vai ter a história de Viana do Castelo também e vai estar aberta ao público como um museu, entre aspas, mas da imagem e da fotografia. Que melhor maneira de falarmos de uma cidade se não através das suas fotografias ao longo de 116 anos, não é? Verdade, é isso mesmo. A própria fisionomia da cidade mudou muito. Tudo mudou, tudo mudou. Ó Sofia, vamos então ver a coleção deste ano. Qual é o tema base da coleção deste ano, sabendo que Viana está sempre imortalizada através das suas coleções? Ora bem, passamos um bocadinho pelo ouro, pelas velas, sempre tendo provado... As velas votivas, não é? Exatamente. Temos sempre como base a Romaria. A Romaria da Senhora da Agonia. Exatamente. Está quase a começar. Está. Faltam poucos dias. Ainda que este ano tenhamos ido um bocadinho para o traje, o que é que eu pensei? Colocar nas peças, quase que, dada a qualidade da fotografia que o Vítor capta, conseguimos quase que perceber as texturas dos tecidos que deram origem aos trajes. E como é que tudo começa? Tudo começa pelas fotografias, é uma encomenda sua de fotografias, vai ver o espólio fotográfico do... Como é que tudo isto se processa até chegarmos à coleção? Portanto, eu vou ver, em conjunto com o Vítor, portanto, a base começa por aí. No entanto, tendo em conta que isto já acontece há algum tempo, eu já consigo olhar para a fotografia e imaginar como é que ela funcionaria numa peça de roupa. Eu estou muito triste consigo, porque se bem me lembro, se bem me lembro, houve aí uma coleção, penso que foi há dois anos, foi no ano passado. No ano passado, no ano passado. Tinha peças para o homem. Sim. Fiquei com dois povos. Tem razão. E este ano não há nada para o homem. No entanto, este ano decidi... Este ano não há nada para o homem. Não, não há. Penso que isto, por uma questão de estratégia, que posso eventualmente, no próximo ano, reformular. Mas este ano resolvi... Mas os homens não pegaram muito naquelas peças? Pegam, pegaram sim, só que eu acho que a maioria, não estou a dizer todos, porque acredito que o Manuel seja uma exceição, portanto, compram num ano e como não trocam muitas vezes, aquela peça dará para usar este ano na altura da Romaria. Ah, eu também vou usar este ano, mas não é na altura da Romaria, porque esta altura eu estou aqui, ou no Alentejo. E o que é que acontece? Nós mulheres gostamos mais de usar e de mudar o mais preconceito. Ah, pois, nós homens não gostamos, eu não mudo nada, eu não mudo nada. Eu sei, por isso é que eu referi que o Manuel seria uma exceição. Este ano apostei um bocadinho, portanto, na área dos miúdos, porque de facto parece-me que eles têm muito menos oferta nesta... Claro, é mesmo. Este ano, portanto, contemplou também os mais novos, as crianças, não é? Eu gostei particularmente desse vestido, estamos a falar de túnicas, estamos a falar de vestidos, mas nós temos aqui uma mini passagem de modelo. para partilhar consigo. Para partilhar consigo entre estes dois tapetes. E temos aqui um outro trabalho de que temos que falar brevemente. Portanto, as fotografias do Vítor Roriz, agora também aplicadas em tapetes. Sim, senhor. Mas disso falaremos no outro dia. Aqui acompanhem o cenário de forma brilhante. Vamos lá ver o que é que nos traz a Catarina Viana, nem de propósito. Exatamente. Sofia, fala-nos um bocadinho sobre isto. Então, a Catarina traz uma t-shirt oversize, que é uma t-shirt tamanho único que serve, portanto, é uma peça que cai, cai bem a qualquer pessoa. A imagem, não sei se o Vítor quer falar um bocadinho da imagem, mas eu acho que a minha escolha foi quase imediata quando vi esta fotografia, porque, de facto, reporta aqui o movimento do rancho, das saias a rodar. Aliás, temos a imagem ali atrás, justamente. Portanto, digamos que é um movimento da própria saia a rodar, não é? Saia vermelha, bem bordada. Sim. É isso, não é, Vítor? É isso mesmo. É transmitir a emoção também, o movimento, a emoção. E este bailado, este dançar, é a nossa romaria. É isso? É isso. É o vosso minho? É o nosso minho. Eu adoro o Alentejo, mas em termos de riqueza de tradições, de artesanato, de ouro, o minho bate todas as regiões, não é? Ora, muito bem. Muito obrigado, Catarina. Até já. Vamos agora ver a Inês. Ora, a Inês é uma menina. Ora, a Inês traz uma t-shirt. Olha para a frente, querido. Olha ali para o Miguel. Olha para o Miguel, que é para te verem lá em casa. A Inês traz uma vertente diferente da coleção deste ano. Como, portanto, a coleção de crianças está dividida em dois temas, basicamente. Um com fotografias do Vítor na mesma e outro com brincadeiras gráficas que fiz para eles. Então, esta fala nos vários tipos de música, inclusivamente do folclore. Porque não misturado com os outros. Aquela é das capitais do folclore nacional, não é? Exatamente. Muito obrigado, Inês. Até já. A Ibeia Maria Roriz. É para ali, Inês. É para ali. É para ali. Isso. Vai, vai, querida. Vai. E agora vais dar a volta. A Ibeia Maria Roriz deve ser alguma coisa. É a sua filha. É a sua filha. Ficamos aqui em família. Pois é. Linda. Com as velas motivas, não é? Cá está. Portanto, são as velas das romarias, não é? Sim. Desarrumaria da Senhora da Agonia. Todas elas engalanadas com aquele trabalho maravilhoso. É um momento marcante também. Então não é. Um dos meus sonhos na vida é assistir ao vivo ao desfile das Mordomas. Nunca consigo. Porquê? Decorre à sexta-feira de manhã em pleno mês de férias da Cristina. Portanto, eu nunca posso sair daqui. Trouxemos um bocadinho até aqui. Não, não. Um dia tenho que fazer lá o programa em direto, que assim é a única maneira que eu tenho de assistir. É o momento forte. É o grande momento. É a festa do ouro. É a festa da mulher. É a festa da mulher. A mulher do norte, a minhota, não é? Sim. Obrigado. Até já, Maria. Agora vem aí a Maria Rego. É a sua filha. Olá, Maria. Olá, Maria. Tens que olhar ali para a frente, para o Miguel, porque assim lá em casa vem. Pronto. A Maria também traz aqui uma brincadeira com o... Maria que tem sorte. Tem mamãe que faz roupa. Com uma brincadeira também com o monograma de uma marca conceituada, mas com o VSC para simbolizar precisamente o Viano de Castelo. Claro. Muito bem. Até já, Maria Rego. Obrigado. 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 Bem, as nossas modelos estão a mudar de roupa. Joaninha, não sei se queres pegar numa ou noutra peça que te interesse particularmente. Isso o que é? Ah, isso é uma t-shirtzinha para pequeno, para bebê. Portanto, a secção de criança este ano vai dos 6 meses até aos 14 anos. Aliás, esta fotografia é muito interessante, que é a fotografia que está ali, de uma mãe com o filho, ou pelo menos... É uma mãe com o filho. Sim. No dia da Romaria. Mais algum vestido. Gostaria mais algum vestido. E tem ali outro tamanho interessante de criança. Esses são lindíssimos. É lindo, não é? Isto é uma saia? É uma saia. E é levar a tradição para a modernidade e para o vestuário, não é? E a possibilidade também que uma senhora possa não ter que se trajar, mas poder levar uma peça a uma festa e sentir-se... Única. Única e uma mulher do Minho. Exatamente. Vamos ver a Catarina. Eu penso que já está pronta. Aqui entra a Catarina, com o novo modelo. Que lindo. Ó Vitor, já agora, que imagem é esta? Isto é uma imagem... É o colete? Não, sim, é um colete, mas uma imagem de um traje. Sim, é de um traje, mas é a parte de cima. Está atrás de si, penso eu. Não. É esta, é esta, é esta. É esta, é esta. É esta, é esta. É esta. É esta. Então é o colete, é o lenço, os lenços de Viana. Muito bem, dê uma voltinha, por favor, a Catarina. Nenhuma destas imagens é alterada ou composta em nada. São as cores autênticas do trajar vianense. Muito obrigado, Catarina. Vai agora entrar a sua filha, a Maria, a Maria Rois. Ah, e o ouro. Claro. Lindo. Aqui é o peito orado, não é? Exatamente. Aqui não há muito a explorar em termos de palavras, não é mais... É o peito orado. Lindo. Obrigado, Maria. São assinadas também e temos um limite de... Pode sair, pode sair, Maria. Muito obrigado. Estava a dizer que tem um limite de execução, portanto, não há muitas peças iguais. E por fim, vamos ver as pequenitas, a Inês e a Maria. A sua Maria. Sim. Inês e Maria. Não sei se já estão prontas. Aí vem ela. Alma, pararam com t-shirts. Ora, vamos lá ver. Dê lá uma voltinha. Isso. Lindo. Muito obrigado às duas. Felicidades. Que boas férias. Ora, onde comprar as suas peças? Essa é a questão que se impõe. Em Viana do Castelo, as peças estão à venda na loja Aire, mesmo na Praça da República, não tenho muito que enganar, porque é mesmo ali na praça. Para quem está fora de Viana, pode comprar através da página de Facebook, tem uma loja online. É muito simples, é muito intuitivo, é só carregar o botãozinho com a peça que pretende e depois o resto será combinado. A Praça da República tem uma belíssima igreja que é da Misericórdia, não é? Sim, é muito próxima. Maravilhosa. E tem o Museu do Trajo também. Também. Não é? Portanto, não deixem de visitar Viana do Castelo. Parabéns aos dois. Marcamos encontro lá em Viana, na Casa Roriz. E depois temos que voltar à conversa sobre estes tapetes, sobre estes tapetes de parede ou de chão, porque eu acho também que é uma belíssima ideia para imortalizar as tradições de uma das zonas riquíssimas do nosso país, em costumes e tradições, Viana do Castelo e o Alto Ninho. Obrigada. Obrigada.